Galera, deu ruim. A Rafa, ela se perdeu de todo mundo, veio parar no topo da montanha. Jesusinho! 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 Chegamos aqui no outro caminho, esse caminho um pouco mais, é... Não posso dizer, perigoso. Galera, hoje é dia de partir para Bariloche. Vamos para a neve. Primeira vez de alguns na neve. Eu quero saber da ansiedade de cada um, né? Vamos lá, Giovana. Começando pela Giovana, que nunca foi para a neve. E aí, Giovana? Nunca viajei para fora do Brasil também. Eita! É a primeira viagem internacional. Vai passar lá na... Qual o nome? Receita? Na... A Funding. A Funding. A Funding. Vai passar na Funding pela primeira vez. É a minha primeira vez também. Meus pais não vão, os glúteos não vão. Mas tudo bem. Tadinho, ele queria dar depoimento dele. Matheus queria dar depoimento dele. Dá o seu depoimento, Matheus. É a minha primeira vez que eu viagem em Tarnuco. Muito obrigado, Matheus. E você, Stephanie? Calma. A Stephanie já foi. Eu já fui para a neve. Uh, para a vaga! Olha só, gente. Vamos lá. Olha só, gente. Nossa, o que aconteceu? Tadinho, volta de vaga. Volta de vaga. Gente, a vaga está aí. A gente vai de vã, gente, para a Bariloche. Nós vamos de vã para a Bariloche. Uma viagem de três dias. E vocês vão acompanhar esses três dias dentro da vã. Brincadeira! Cara, eu acreditei por dois instantes e eu sei retirar. Não, a gente vai de avião. Olha só, nós vamos de avião. E nós vamos junto com o Renaldinho e a Aninha. Então, a gente está indo para o aeroporto agora para encontrar com eles. Mas, antes disso, eu tenho que terminar de fechar minha mala. Nossa, não é, gente. Meu Deus, aos 45 do segundo tempo, meu irmão. O que é isso? A vã já não saiu, gente. Ele estava muito ocupado procurando uma roupa que combinasse com o enfermeiro. Ele achou, mas ele está gato. O que? Você vai levar um presente para o Renaldo? Eu vou dar assim. Não sei. Eu acho que eu vou dar. Dá assim para ele. Manda ele botar na mochila dele. E quando a gente tiver fome, a gente pega na mochila dele. Na mochila dele. Essa é a melhor estratégia. Porque a gente não carrega peso. Na minha não está cabendo. Mora, a sua cabe agora? Eu vou levar na mão. Eu dou assim para ele. A gente vai dar para ele só para ele levar. Porque a gente já não tem mais espaço. Vamos ver se está bom. Ele vai oferecer, óbvio. Ele é um cara educado. Ah, pega. E todo mundo a gente pega e deixa no chão. Então, deixa eu gravar isso do Luiz. Nossa, tudo combina com a boca do Luiz. Eu estou sentindo uma vibe meio quadrinhos mágico, sabe? Só está faltando... É a mão. É, olha isso. Eu acho. É quem falta? É o futebol. E eu também estou igual a Stephanie, gente. Eu vou mostrar. O meu casaco, sim. O meu casaco é bem parecido com o da Stephanie. Olha só. E o meu look está todo preto. E o dela também. E a gente vai tirar foto de cunhadas. Gente, isso aqui é Adidas. Isso aqui é Adidas. Isso aqui é Adidas. Isso aqui é Adidas. Isso aqui. Aqui, ó. Isso aqui é Adidas. A gente está bem cunhadas. Estamos... Ah, meu Deus. É a Publi. Adidas. Aqui é Adidas também. Adidas. Adidas. Aqui também é Adidas. O que é isso, Adidas? Bom, gente. Bora lá. Já vai deixando muito like nesse vídeo. Que esse vai ser um vídeo de uma hora. Ou talvez duas, né? A última vez que a gente gravou um vídeo de uma hora em viagem com a galera toda. Deu duas horas. Vamos ver quantas horas vai ficar esse vídeo. Já deixa muito like. Bate a meta de 100 mil likes. Se você gosta de vídeo de uma hora, se inscreve no canal, porque nós batemos 17 milhões. Muito obrigada a todo mundo que está inscrito no canal. Agora é rumo a 18 milhões, gente. Bora, bora, bora. Se inscreve, compartilha com os amigos. Olha quantas nós estamos levando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais as mochilas. Mochilas. Tem as minhas que estão no carro do papai ainda. As seis estão lá. Nove, dez. Dez malas. Dez malas, gente. É sobre, é sobre. É sobre isso, tá tudo bem. Bora lá, vamos apagar as luzes da mansão. Ok, Google, apagar mansão. Não entendeu nada. Bom, vamos preparar aqui pra ir e vocês vão acompanhar tudo aí. Então fica aí, pega a pipoca e bora. Bom, estamos trazendo aqui as malas, né? Pra colocar na van. Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Essa aqui. São as pequenas antes? Olha só, gente. A gente vai na van que a gente foi no jogo do Flamengo. Não sei se vocês lembram, né? Eu gravei pro meu canal. Aí todo mundo foi na van. E aí agora nós vamos nessa mesma van. O Luiz tá vindo. Olha o tanto de mala que tem aqui. E vem, amor. Lá vem. Lá vem ele. Olha o portão dos atrasados. Vai fechar. É, o portão dos atrasados vai fechar, realmente. Vai fechar. E minha mochila que tá ali dentro? Eita, tem que pegar a mochila. Pegar a mochila, ó. Se esquecer já era. Argentina. Eu tô comendo. Argentina. Olha o que eu trouxe. Caraca, isso é de milhões. A mochila vai lá na mala, Rafa. Isso é de milhões. A mochila não, vai comigo. Homem, perdão. A mochila vai comigo, gente. O que que tem de ver a mochila? Tá pesado, hein? Eu acho que eu não sei se eu botou alguma coisa aí que você não viu. Será? Eita. Gente, teve uma vez que... Deixa eu contar essa história. Teve uma vez que minha mãe botou sal na mochila do meu pai. Lá nos Estados Unidos. Deu o maior problema, porque o pessoal perguntou se tinha sal e ele falou que não. Então sempre tem que avisar o que você coloca na mochila da pessoa, né? Aqui, você colocou alguma coisa? O quê? Na minha mochila? Não. Ela tá pesada. Coloquei na. Quando você abrir, vai ter um tripé. Sal, vai ter sal. Sério, filho. Vai ter sal. Tá muito pesada. Eu acho que vai ter sal. Felipe, toma. Não, não dá não, na minha. Deixa aí. Não, toma. Só o caderninho, amor. Colocou o caderninho dele. Eu vou perguntar se tem caderninho. Tem caderninho? Ah, não tem. Todas as ideias de vídeo para o canal da Ju. Boa. Aqui tem todas as ideias do Rafa e Luiz, gente. Se inscreve. Já se inscreve. Ideias de milhões. Ideias de milhões, essas ideias, hein? Ideias virais. Bora, galera? Bora. Vamos. Tá indo, ó. Tá indo, colocam duas malas. Vamos entrar na van? Vamos entrar na van. Vamos entrar na van. Eu vou no Brasil direito, né? E eles já estão... É, quase não saem. É quase a Brasil ainda. Levando mais? Tchau. Eu tô levando uma. Eu tenho que comprar mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Matheus. Tá gravando. Tchau, Giovana. Tchau, tia. Então vamos, galera. Vamos entrar na van e partir ao aeroporto. Porque Naldinho e Aninha já estão no Rio. Vamos encontrar com eles lá. Agora no aeroporto internacional, no Galeão. Bora. Olha a entrada da van. Eu vou aqui. Ih, ela vai na janela. Eu vou aqui. Vai, Matheus. Eu vou no fundão. Eu sou da galera do fundão. Galera do fundão. Aí a galera entrando. Vamos fazer o confere. Ih, eu não quis ir com a Rafa. Ah, não acredito, amor. Eu vou deixar a Stephanie. Eu vou com a irmã. Eu vou com o meu namorado. A Stephanie também não sentou do meu lado. Calma, que isso? Tira aqui, Stephanie. Vou te sentar. Tchau, Matheus. Tchau, gente. Tchau. Tchau, bastante stories pra gente ver. E pode ficar tranquila que eu vou gravar. Eu vou também. Eu vou gravar muito. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. A gente vai trazer congelada. Vamos, galera. Todos prontos. Partiu. Nós estamos no meio do caminho já. E a gente estava acompanhando aqui os stories da Aninha e do Rinaldinho, né? Ó, que eles estão indo para o outro aeroporto. Para pegar o voo 3 horas. Chegamos aqui no Rio de Janeiro e não perdemos o voo, mas olha aqui. A minha mala rasgou no meio do caminho e a roupa não caiu no meio do meu. A mala dela rasgou. Cuidado. Gente, está aqui. A minha mala mal começou. Já tem frente. Já aconteceu o perrengue de a caninha, tadinha. Se a gente ver isso um pouco antes, a gente até levava uma mala a mais para ela, né? Verdade. Caraca, gente. E, gente, eu acho que a mala dela rasgou porque deve estar tão cheia, tão cheia. Está barroçado. Talvez você faz assim para a mala não abrir. Sim, a mala está assim. Eu tive que fazer assim para ela não abrir. E a minha mala, não só a minha mala, como a minha mochila está esturricada. Caraca, essa mochila, ela está pesando uns 40 quilos. Só a mochila. Eu nem sei o que tem aqui dentro para pesar tanto, mas está pesado. Acabamos de chegar aqui no aeroporto e o objetivo agora é despachar as malas. A Rafa já está pegando ali. Ih, olha, elas estão combinando. Ih, é. Vocês não tinham visto. Meu Deus, eu não tinha visto. Gêmeas, gêmeas. Bota só o boné rosa da Rafa. Carinha, vai lá, para você ajudar. Eu vou auxiliar. Ah, eu vou empurrar a mala, não vou pegar o carrinho não. Ah, então alguém tem que botar o carrinho no lugar. Vamos colocar... Tem um lugar que a gente foi, que eu não me lembro qual. Mas, para você pegar o carrinho, era 5 dólares. E quando você devolvia, eles devolviam o dinheiro? Ah, pelo menos isso, né? Próxima parada... Aeroporto. Aeroporto. Quer dizer, a gente já está no aeroporto. Só não está dentro do aeroporto. Próxima parada, avião. É o Enaldinho que a gente vai encontrar. Vamos caçando ele. A gente vai caçando ele por esse aeroporto. A gente já vai gritando assim no aeroporto. Não, a linha. E vamos, chegamos no aeroporto. Vamos procurar. Aerolíneas Argentinas é para lá. Vamos para lá. Para onde? Para lá, porque às vezes ele já está lá. Está conseguindo, namorado? Eu não estou conseguindo muito, não. Então a gente grava depois. Mas eu vou. Vai. Eu não vou desistir nunca. Está te ajudando? Está me ajudando? Eu estou gravando muito. E a Steph está aqui, nos looks rosas. Então vamos lá. A gente está procurando aqui onde fica o bichê da Aerolíneas Argentinas. Eu acho que ele não está. Eu mandei uma mensagem no grupo, mas ele falou nada. Não falou nada. Deixa eu ligar para ele. Calma, vamos chegar primeiro lá para ver se realmente... Eu vou ligar, eu estou curiosa. Amigo, onde estás? Eu estou em frente a Aerolíneas Argentinas. Sim, já chegou. Sim, amigo, amigo, já está, já está aqui, já está. Já está despachado. Estamos ligando. Já despachaste a tua maleta? Já despachaste a tua maleta? Não, só abriste meia noite. Meia noite. Sim, estamos ligando. Aguarde aí. Você já está no aeroporto? Sim, sim. Não está escutando a minha voz. Estou gritando bastante. Muito bom, muito bom. Estamos no aguardo. Ok. Permaneça aí. Permaneça. Estamos ligando. Cadê? Eu não estou vendo ele. Obrigado. Bom, o nosso amigo já está no aeroporto. Será que a gente está indo para o lado certo? Acho que está. Aqui está o aerolíneo. Tem certeza. Sim, toma, leva um pouco. Bom, assumi aqui o controle da situação e não estou vendo. Não sei onde tem aerolíneas. Estou procurando. Ele falou que só abre para despachar a mala meia noite. E são que horas agora exatamente, galera? 11h. 11h30. Está quase. Está quase. Acho que a gente já pode até entrar na fila. Se tiver fila. É embaixo ou é em cima, gente? Só seguir reto. Só seguir reto. Ai, já estou cansado de andar. É grande o aeroporto, hein? Cadê a galera? Todos presentes? Galera, cadê a minha excursão? Cadê a minha excursão? O que está acontecendo ali, gente? Gente, o que está acontecendo? Vem. Meu Deus. Eu estava produzindo conteúdo. Ai. Ela veio encontrando essas malas. Agora ela aparecia o Harry Potter, tentando atravessar a parede. Nossa, é verdade. Onde será que está? Olha só. Já achamos, já achamos. Nós já achamos, já viçamos. No aeroporto, quem é, Rinaldin? Rinaldin, cara, nosso amigo muito famoso. Caramba. Caramba. Olha o estilo do cara. Olha só. O casal mais famoso. Ele veio de YouTube hoje, olha só. Com a roupa da Rinaldin. Rinaldin, ele veio de Rinaldin. Vocês estão indo morar? Não, senhor. Uma, duas, três, quatro. É lugar de frio, né? Vocês estão indo morar? É frio. E olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. O que você tem? Um adaptador para tomada. Isso aí. Isso vale ouro. O adaptador da Rafa é um transforme. É um encaixa no outro, assim. Porque eu vou para os vários países. Isso aqui, ó. Porque já está vendendo. Consegui aqui. Consegui agora. Tá? Agora. A minha amiga, ele está estudando lá em Buenos Aires. Me deu. Caramba. Me deu. Mas você está contrando aqui? Então, cinco mil pesos é seu. Cinco mil pesos? Você deve dar uns dez reais. Vou te mandar um. Calma aí. Caraca. Vou te mandar um. Gente, podiam me doar uma. Uma mala. Pô. A minha rasgou. A gente que viu no story. Se a gente tivesse visto antes. A gente levar. Olha aqui, tadinha. Ela está toda empacotada no saco plástico. Ela está de Analdinha também. É. Ela está de Analdinha. Explodiu a mala. Isso aqui. Explodiu. E depois para voltar? Eu tenho que embalar de novo. Compra lá. Deve sair barato. Pode ser. Vamos ver. Dependendo de quanto custar, vai vir no saco plástico de novo. A gente já ajuda a Analdinha. Bota um pouco com cada mala. De volta, é verdade. Olha aqui, olha aqui o presente. A gente trouxe um presente para você. É sério? É sério. Ah não, peraí. Segurei. Que bonitinho. Tá morrendo de fome. Pode abrir? É sério? Pode, por favor. É aquela trollagem que você toma da pessoa. Está embalando. Pode abrir mesmo? Pode, sério. É para você. Mas, gente. Ele não está acreditando. A gente trouxe. A gente falou. Vamos levar um presente para o Enaldo. Sim, a gente falou no vídeo. A gente falou no vídeo falando. Eu vou levar para o Enaldo. Eu botei aqui. Gente, vocês aceitam um chocolate? Eu aceito, a gente aceita. A gente vai dar para ele, só para ele levar, porque a gente já não tem mais espaço. Vamos ver se está bom. Ele vai oferecer, óbvio. Ele é um cara educado. Agora que está, é meu. Então eu vou dar. Meu bem, escolhe aqui para você. Vamos meiar aqui. Eu gosto de paca. Mas paca não é sabor. É um pouco ruim, mas é um pouco ruim. A gente falou, vamos dar para ele só para você. Toma de coco. Eu não gosto de coco. Ah, coco. Meu favorito. Ele adora. Eu gosto de opereta. Eu gosto de opereta. Opereta, opereta. Esse é o meu favorito. Coco, coco para você também. Não, coco. Felipe, pode. Porque esses são os que eu não como. Ah, eu estou te vendendo com vocês. Nossa. Entendi, entendi. Tomara que ele não goste de comer seranato do amor. Duvida. Olha lá, ele já pegou. Ele já pegou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Hum. Esse aqui é o meu favorito, gente. Vocês gostam desse? Esse é o meu favorito. Eu estou realmente comendo de comer? Não, não. Eu vou comer também. O cara acha que a gente ia fazer a embalagem perfeita, plastificada. Mas assim, nada é impossível. A gente ia ter que coisar todos para saber qual que ele ia escolher. Se eu comer esse chocolate e ele não tiver trollado, não tiver, vocês vão se inscrever no canal. Se ele tiver trollado, vocês vão deixar aí nos comentários, tá? Vamos lá. Gente, vamos lá. Roger, Roger. Não está trollado. Não está trollado. Tem que se inscrever, então. Tem que se inscrever. Já se inscreve aí, né? Bom, gente, estamos passando aqui pela lojinha, né? Que é tipo um gostinho, assim, do começo da viagem, né? Quando você chega nessa parte, você sabe que você está... Você está che... Olha o que tem ali, maquiagem da Kylie. Maquiagem da Kylie Jenner. Olha. Prima, eu comprei esse perfume. Comprou para mim? No cruzeiro, para mim. Ah, tá. Olha só, primo. Olha. Olha. Kylie Jenner. E aqui, gente, é tudo em dólar. É dólar? Tudo dólar. Que isso. Você vai comprar alguma coisa? Eu acho que não. É dólar, né? É dólar. Então, é vezes cinco. Entendeu? Entendi. Aí, tu olha o valor, tu dá uma multiplicada, né? Tu tem que multiplicar. Tu tem que fazer vezes cinco. Não tem que ser bom na tabuada do cinco. Cinco, né? Essa aí. Tipo aqui, 94. Aí joga o quê? Joga o cinco. A gente já arredonda quente. Aí, tu fala assim. Deixa pra próxima. Deixa lá. Na volta, a gente compra. Na volta, compra. Não, precisa sobrar dinheiro. Olha lá, tu vê que o Reinaldo, ele já está fazendo alguma coisa. Vai comprar. Isso aí é canal de 20 mil. É, 20 milhões ali, olha. Ele já está com a linha ali. Aqui já tem umas coisas diferentes, né? Vocês olham assim, já tem um chocolate gigante. Ah, vamos comprar um chocolate gigante para gravar para o canal do Reinaldo? Chocolatinho, chocolate, chocolatão. Por favor, eu estou precisando de vídeo. Vamos gravar esse? Vamos gravar esse. Sentado ali no aeroporto, ali? A gente otimiza tempo. Isso, já é o primeiro vídeo. Chocolate, chocolate, chocolatão. E vocês vão pagar, né? Cortesia. É claro, a gente... 20 dólares cada... Aí faz cinco, é aquela conta, né, prima? É sem... É, aí... Melhor deixa pra lá. Deixa. Deixa. O Reinaldo paga. O Reinaldo paga. Ô, Matheus, eu quando estiver voltando, eu vou comprar desse aqui e vou te dar. Tá gravado aí. Tá gravado. 17 do letra. Pra você, e é só pra você. Nem pra minha namora, não é só pra você. Não, tô obrigado. Isso aí. Por que que o Matheus recebeu, não? É a relação com o Matheus transcede... Ah, nossa? Não. Não, então fica com o Matheus aí. Eles não entendem, Matheus. É uma samizade verdadeira de longa data. Elas estão se unindo. Tchau, pra vocês, tá? E elas estão... É o clube das mulheres. Elas foram. E deixaram vocês, homens. Deixaram os homens. É inveja. Gente, estamos lanchando agora. Tô comendo aqui um biscoitinho. O Luiz tá comendo uma batatinha com suco. Com ketchup. Ketchup, amor. Eu tava lembrando que tinha um biscoito na minha infância, que veio com sachê. Falei até com o Matheus, que tinha um negocinho doce dentro. Você lembra? Hum, lembro. É que esse era muito bom. Lembro. Você não lembra, não? Posso falar uma coisa? A Rafa falou que tá comendo biscoito, mas vocês não sabem do que ela tá comendo biscoito. Ela tá comendo biscoito de azeitona. É o pior biscoito que existe. É o melhor? Eu aceito. O melhor. Prova um, por favor. Eu já provei. Cadê o da Tetê? Mostra aí, Tetê. Caraca, meteu um soma aí. Nossa. Caraca, lançou, né? Coisa, quando os dela custou R$60,00. 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 Com certeza, R$60,00. Eu tô humilde comendo aqui uma batata, né? Eu também tô humilde aqui no meu biscoitinho, ó. Meu biscoitinho custou R$27,00. Cara, achei caro, hein? Não é muito humilde não, prima. R$26,00, vai, queridos. É, e é verdade, gente. Ainda mais por ser de azeitona, que é o negócio de graça. Dela de graça. Bora comer. Hum, tá quase na hora. Nossa, embarque. Olha que lindo. Ô, é o amor dela. Por que você não faz isso no seu? Eu fiz, olha aqui. O meu é o planeta Terra. Por quê? O meu mundo é você. Ô, colô não. Tem que ter meu rostinho aí. Nós vamos terminar de comer e já vamos entrar no avião. Já entramos no avião e, ó, tá aqui eu, Luiz e Stephanie juntinho. E aqui na frente nós temos o Matheus, que já tá colocando o capuz pra não subir. E a Jayce. E a Jayce. O Renaldinho e a Aninha ficaram lá na frente na saída de emergência, mas eles têm um espaço extra no pente. E eles não tinham juntos, né? Porque eles não iam ficar juntos, né? Eles não iam ficar juntos. Conseguiram. Mas eles conseguiram, né? Conseguiram. Ai, que bom. E olha, gente, eu tenho duas janelas. Que é? É maneiro. Duas janelas pra eu deixar aberta, a luz não gosta. Não, mas a gente vai chegar lá e vai estar de noite ainda. Não, mas vai deixar aberta. Vai estar de noite ainda. Mas vai estar claro. É, vai estar clareando, vai estar clareando. Agora são 2h51 da manhã, gente. Pra mim tá de boa, porque normalmente é esse horário mesmo que eu vou dormir. Então eu tô bem ligado. A Rafa já tá com sono. Muito sono, gente. Muito sono. Eu me preparei pra assistir série, pra fazer coisas. Não, isso é verdade. Pra assistir série nunca. Onde? Quando que a gente viu isso, Felipe? Mas, gente, eu me preparei pra fazer isso. Só que eu não vou fazer, porque... Preparou porque amanhã a gente vai ficar no aeroporto há muito tempo. Aí tudo bem. Pode ser. Pode ser. Aí, gente, agora a gente vai ficar aqui no voo. São 3h20 até Buenos Aires. Lá a gente tem que pegar todas as malas. E depois despachar de novo. É, isso aí é um trampo. A gente vai gravar. É, então... Agora, qualquer coisa que aconteça, a gente volta a gravar pra vocês. Ah, vai decolar só 3h30. São 2h50. Ainda falta bastante, né, Stephanie? Meu Deus, eu vou tentar dormir um pouco, eu acho. Tenta, eu também vou tentar dormir. Buenas noches, hermanos. Já estamos em solo argentino, galera. E olha só, as pessoas aqui já falam espanhol. Já é tudo em peso. Tudo bem pesado, inclusive, né, gente? Você vai comprar um negócio aí, muitos pesos, muitos pesos. Aí você fica confuso. Um hambúrguer, mil. Aí você fica, mil? Como assim mil? Mil? Será que mil? Não, não é bem assim. Mas é mil, entendeu? Tô comendo aqui isso aqui, que é uma modalidade diferente, ó. Pegou, eu... Pra mim, eu terei isso aqui, tá errado. E tá ao contrário. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Mas, aceitei. Tô comendo aqui chocolate caliente, caliente. Matheus, tá comendo o quê, Matheus? Baguete. Baguete frio. Frio com ramon, queso, alface, tomate. É, completo, completo, uma chocolatada. Ih, chocolatada, hein? E a Teté? A Teté, não dá nem pra ver mais o que ela tá comendo, né, gente? Eu comei uma meia lua e uma... É, qual é o nome disso aqui? Uma meia lua e um negócio. Gente, meia lua é um croissant. E esse negócio é um outro negócio. Doce. Eu peguei batata frita com bacon logo de manhã pra dar aquela acordada. Papas fritas com panceta. Oito da manhã. Pra dar uma... Opa, ficou aqui. Sete da manhã ele meteu a batata... Eu pedi, ó, pedi pra Rafa. Rafa, me fala com o seu sanduíche, eu quero igual. Ela não quis me passar, me vendendo indiferente, ô, Rafa. E aí, Rafa? O espanhol dele é muy ratatá. Ele não conseguiu pra se comunicar. Não posso fazer nada, entendeu? Aninha. Tô acordando ainda, não peguei nada. Pegou nada ainda. O nosso voo... Essa daqui é um tempão. Que horas é o nosso voo, gente? Meio dia. Meio dia. São exatamente... Oito e vinte. Oito e vinte. O final do Enaldo e Flores. Enaldo, querido, vá pra tua sala. Bora, bora, bora. O embarque vai ser dia oito e quarenta. Eu vou. Eita. Eita. Daqui a dez minutos. Amigo, vamos nos encontrar lá. Tchau, amigos. Boa viagem, amigos. No hotel, por menos de trinta minutos, eu não vou esperar vocês no aeroporto. Tá bom, amigo. Descansa, merece. Caraca, esse espanhol. O Enaldo vai ter que ir, gente, porque o voo dele é outro. Nós não conseguimos pegar o voo juntos, porque essa viagem a gente planejou antes. Aí depois a gente falou, voo Menaldo, o Enaldo veio e conseguiu um voo melhor que o nosso. Conseguiu um voo bem melhor que o nosso, então ele já vai e a gente tá aqui comendo. E é isso, você acompanha a gente aqui. Vou comer. Descemos aqui pra gente despachar a mala, né? E olha o que eu vi aqui atrás, ó. Tem uma banca de jornal no aeroporto. Pô, incrível. Legal, né? No aeroporto do Rio não tem. E agora a gente vai pra segundo andar, que é onde tem a nossa sala de embarque. E agora todo mundo já tá sem mala, né? Só com a malinha de mão. Opa. Eita. O nosso... Eita. Calma. Se cair aqui já era, né? Imagina. Vai derrubando todo mundo, dá ruim. Eita. Muito incerto. E aqui, gente, nessa parte de cima do aeroporto tem uma visão muito bonita do mar. Eu vou tentar mostrar pra vocês. É muito legal, assim. Eu não sabia que tinha, só descobri aqui. Olha só, gente. O mar é ali, tem algumas árvores aqui. É bem bonito. É bem bonito, eu gostei desse aeroporto. Nós comemos no Burger King, naquela hora que a gente mostrou pra vocês. Só que tem outras opções também, mais típicas daqui. Por favor, vou passando a viagem, eu quero experimentar coisas bem típicas da Argentina, né? Restaurante deles e tal. Pra gente experimentar uma comida que a gente não tá acostumado a comer. Tô bastante curiosa. Acho que a culinária da Argentina é muito boa. E também acho que é um pouco parecida com a do Brasil, né? E o porte deles aqui é o churrasco, a carne. Então eu tô empolgada pra provar. E acho que agora a gente vai entrar na sala de embarque. E o nosso voo é só 11h30. Acho que é 11h50, tem que entrar no avião. Então vai demorar um pouquinho. E eu não sei o que a gente vai fazer enquanto isso. Mas se a gente fizer alguma coisa, a gente mostra pra vocês. Acabamos de pousar aqui em Bariloche. Vocês viram aí o que dava pra ver pelo avião? Mas olha ali, ó. Já dá pra ver montanha de neve. Aham, gente. Muito lindo. Tô empolgada, hein? Eu também. Já dá pra ver neve daqui. Já do aeroporto. A temperatura tá 5 graus. 5 graus é ok, vai. É, não tá tão frio. Em Gramado a gente pegou 5 graus. É. A gente esperava a temperatura mais baixa ainda. Mas nos próximos dias com certeza vai ficar mais baixa. Porque vai nevar pela previsão, né? E o Renaldinho e a Ninha já estão no hotel há muito tempo. Nossa, o voo chegou 4 horas depois que o deles. Agora vamos pegar as malas, o carro e vamos pro nosso hotel. Já tem neve aqui na saída do aeroporto, gente. Olha só. A gente tem que ter de estar aqui com a banheira. Terditaram já a área ali. Bem espessa, né? Parece um negócio durão. Não parece, né? Parece um bloco de gelo. Uma pedra de gelo. Congelou ali. E tá frio, hein, galera? A gente ainda não atingiu o estágio de desespero. Não, nem um pouco. Nem um pouco, nem um pouco. Ai, eu tô no estágio de desespero com as malas. Quer pra lá? É, tem. Pra lá, ó. Aquele carro azul ali, ó. Eu olhei pro lado. Eu achei que os táxis fossem as viaturas da polícia do Rio de Janeiro. Não parece? Parece um pouco. O ruim é que a calçada aqui é cheia de pedra. Pra levar a mala é um sacrifício, ainda mais junto com a câmera. Eita, galera. Eita. Mas estamos conseguindo. Tá dando certo. Daqui a pouco a gente vai se livrar da mala, não da câmera. Vamos ver como estamos aqui. Matheus. Uhul. MJ. Luiz. Vai de motorista. Vai de boa, né? Minha mão tá congelada, galera. Nossa, minha mão tá congelando. Eu já dei o jeito nisso. Caraca, minha mão tá congeladíssima. Gente, o Matheus tá com a luva. Bom, então vamos lá que eu tô ansiosa pra ver o hotel, né? Fazer tour com vocês do nosso quarto. Eu acho que é um quarto bem legal. E o carro é manual. Sério? Bota aí. Não sabe. Ai, pequenininha. Caraca, já pensou. Já pensou? O filho fala assim, não, vou ter que trocar de carro, gente. Nossa. Não, pô. Ele vai trocar de carro. Eu dirijo, pô. A pessoa que pegar esse aqui vai levar a gente junto. É. Olha só as montanhas, gente. As montanhas de neve. Né, Cris? Que amanhã já vai pra montanha pra explorar a neve, pra se divertir. Tô animada. Também tô animada, galera. Muito animada, com bastante fome. Às vezes são 5 horas da tarde. Eu não sei que horas é que escurece. Porque amanhece tarde, né? Tipo, o sol só vai começar a brilhar 8 horas. E no Rio, não. No Rio, o sol já tá brilhando. Sete horas da manhã já tem sol brilhando, brilhando, brilhando. Então, não sei. Que horas vai escurecer aqui. Vamos ver. E o sol ainda tá bem lá no alto. Então, acho que vai demorar mais um pouquinho. Olha só, mãe. É, parece filme, né? Um cenário de filme. É, portão. Muito lindo. E estamos indo para o hotel. Quantos minutos? 12 minutos. Daqui a gente está chegando, gente. E, gente, olha só. O moço, quando eu fui pegar o carro lá, ele mostrou que tem corrente lá atrás. Pra se precisar colocar no pneu, né? Pra gente andar na neve. Ah, isso aí. Então, estaremos seguros. Momento de descarregar a mala. Chegamos aqui, gente, no nosso hotel. Bem bonito, bem aconchegante. Tem patos. Tem patos. Tem cachorros. E? Neve. Neve. Que é o melhor. O Matheus, ele tá no clima da neve, né? Eu tô no clima, pô. Eu senti o frio na mão já. Pô, tá mó frio. Tá mó friado. Aí, gente, tem que subir ali. É no segundo andar. Nossa casinha é no segundo andar. Porque são dois andares. Aí, é ali no segundo andar. Ó, o moço tá ajudando a gente, dando mó força lá. E a gente tá transformando o carro em um carro de sete lugares. Porque aqui vai a linha Enaldo, né? Então, tem que transformar o carro pra todo mundo caber. É uma transformação de milhões, né? De milhões, de milhões, de milhares. Gente, vamos subir, galera. Uma roupa térmica? Vou pegar minha mochilinha, pegar minha maletinha. Será que eu consigo? Vai, anda, anda, gente. Ai, estamos carregando. Lá vamos nós. Lá vamos. Essa, nós deixamos aqui, que vamos chegar de dois. Sim, nós dois. Dejamos a grande aqui. Agora eu vou buscar uma pessoa. Essa. Podem passar. Podem subir. Sim, sim, óbvio. Sim, sem as maletas, sem as maletas. Então, estamos subindo sem as maletas. O moço falou que podem passar, podem subir sem as maletas. Pode ser pra pegar a mala. Ui, gente. Ui, que frio. Olha só, olha só. E esse será o nosso lar por oito dias. Aqui está muito quentinho. Um lugar aconchegante. Chegamos. É quentinho. É quentinho. É bem quentinho. Vem, galerita. Olha só. Olha só. Tem quentinhos? Nosso quentinhos. Esse daqui vai ser o quarto aqui. Deixa eu tirar aqui. Não, acho que não. Por quê? Dá pra... Dá pra... Pode ficar aqui. Temos três... Temos opções de cama, que são as seguintes. Duas aqui e duas ali. Temos. Olha, tem um secador que eu vou secar o cabelo da Estefani, que a gente vai fazer escovo. Estefani. Olha que linda essa vista, galera. Muito bonita. Uma vista muito bonita. Nós temos também. Gente, é uma parada. Olha os patos. Os patos. É patos, gente? Não, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Esse aqui é o círculo seguro. Esse... Caraca, é... É que é o círculo seguro. Olha só, gente, a varandinha, onde eu vou tomar café. Gente, é muito bonito, né? Muito. Impressionada. Caraca. Pô, eu tinha que ter... Ih, ali, um pedaço de neve. Cadê? Ih, é... Peda... Pedaços, fragmentos. Fragmentos de neve. Bom, gente, eu vou fazer aqui o suco. Vamos. Essa é a nossa varanda. Aí aqui nós vamos fazer a nossa sala. A sala de milhões. Com TV. 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 Aí nós vamos jogar um nos jogos diversos. Jogos diversos. Cozinha. Cozinha, Felipe. Cozinha. Vamos aqui fazer uma comidinha. Deixa eu ver se tem talheres. Opa! Olha, talheres bem arrumados, né? Arrumados. Geladeira, micro-ondas. E o moço falou, gente, que o piso é aquecido. É. Incrível. O aquecimento, o aquecimento vem do chão. Vou lá no chão, vou lá no chão. Caraca! Esse quarto... Duas camisas. É bem bonito, tem duas camas. Ali tem um restaurante, gente, só que eu acho que tá fechado. A gente vai ter que procurar outro lugar pra comer. Oh, não! Eu acho que a gente tem que ir pro centro de Barilote. Eu também acho. Centro de Barilote. Vamos explorar. Explorar, explorar. A gente também tem que descobrir onde é a casa do Herodin Daninho, né? Ah, verdade. Mas deve ser igual, né? É. Ou será que não? Aqui tem o banheiro. Não, que a nossa é diferente. A nossa é maior, de dois quartos. A dele é de meu pessoal. Tem uns chifres aqui, né? É, uns chifres, né? Tem que ir lá. Coisa rústica, né? Ah, não. Acho que é de alce. É de alce. E tem o último quarto, que é o meio da rapa. O moço falou pra gente que na quinta-feira, um apartamento daquele lá de vila, na frente do lago, vai vagar, vai ficar livre. O profissional que quiser mudar pra lá, ele abre pra gente, porque lá a vista é melhor. Ele falou que faz a mudança, leva as malas. Isso aí é mudoso. É, porque é tipo outro quarteirão ali, né? Mas é bem top. Então, galera, nós vamos desinstalar, né? É, vamos também trocar a bateria da câmera, que tá quase acabando. No frio, uma curiosidade, a bateria acaba mais rápido. Mas nós viemos preparados com várias baterias extras. E vamos nos preparar pra sair, comer, que estou com fome. Bora, galera! Bom, galera, nós viemos aqui no centro agora pra procurar comida. Comida, estamos com muita fome, gente. Muita, muita, socorro. Eu sou a favor da gente fazer votação. Tem muita opção. Muita opção mesmo. Eu voto pela parrila. Eu também, parrila. Carne, 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 carne. Aqui, gente, isso aqui é de carne. Olha só que eu tô abrindo. Qualquer um, gente. Olha as fotos. Ih, tem uma carne bolada. Carne, 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 batata, batata com carne. Ô, carne e cheiro. Eu topo, eu topo. Então vamos. Carnezona, carne ganhou. Carnezou, carnezou. Vamos. Vamos atrás da carne. Tá frio, né? Tá frio. Tá 2 graus, galera, aqui nesse momento. Não sabemos. Não sabemos, deve estar zero. E eu tô congelando. E eu não vim tão preparado. Eu deveria ter revindo. Eu falei, vou colocar a roupa térmica. Calça térmica. Eu não coloquei. Só blusa. Coitado. Famosa tem bariloche, né? Não tem como. O menino é... Caramba, foi reconhecido lá. Ele é, popstar. Popstar. Olha lá, ó. Caramba, famoso. Ah, ele é popstar com... Ele tá com a toquinha de urso, o menino. Oh, meu Deus. É uma estrela, ó. Olha o negócio de estrela. Olha como eu andar com popstar. Gringo, gringo, pô. Gringo. E aí? Oi. Beleza? E aí? Você assiste o canal? Sim. Uai, temos que tirar uma foto. Rapaz, eu te vi o lance. Fofura, gente. Mas vamos procurar a nossa comida que a barriga está roncando. Chegamos aqui no restaurante. A gente andou a beça procurando no restaurante. Tava tudo cheio, gente. É filas e mais filas. A gente tá com o nome em um outro restaurante que a gente vai voltar nove e manhã. Porque até acabar aqui, a gente vai ter fome. E a gente volta lá, come aqui, come lá. Mas não sei. Vamos ver aqui o que a gente vai escolher, né? Tem um menu. Eita. Eita, Daniela. Pede. 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 Querido, a gente tá falando de dividir o prato, você tá mandando ele pedir. Eu tenho 80 pesos aqui. Ah, isso resolve tudo. Com certeza. Com certeza eu vou pedir esse cordeiro patagônico. 1.050. Bom, vamos pedir e hoje quem paga é o Enalbo. Hoje é na minha conta. Na minha conta. Eu tô com 500 pesos aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então tá na conta dele mesmo. Olha aqui, olha aqui. Tô portando, se liga. E a carteira dele. Essa carteira é carinho. Aqui, 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 olha a nota. Olha quantas notas de mil. Olha quantas notas de mil. O que é isso? Esse cara é bravo. O cara tá baúmo. Vou pedir, vou pedir o cara tá pesado. Capeteiro hoje. É o meu pedido carato todo, hein, Matheus? Bom, então é isso. O Enalto faz e a gente não come, entendeu? A gente não vai nem pedir nada. Fica à vontade, escolhe aí, Enalto. O que tu quiser, a gente tá. A carteira deve dar uns 100 reais se convertendo, entendeu? Bom, vai dar tudo certo. Vamos pedir, galera. Vamos pedir. Chegou aqui pra gente um pão. Que a gente não sabe se tá incluso, mas assim... A gente não tiver incluso, vai ser caro. Lembra daquela vez que a gente foi? Cinco mil pessoas. Vamos botar na mochila que a gente come amanhã, de café da manhã, já que é de graça. Que isso? Com certeza não é de graça, não, gente. É, nada é de graça. Bom, mas tinha no restaurante que eu fui, que a gente pagou, a gente queria levar o pão, falou que não podia levar. Mesmo pagando? Aham. Pô, quero provar um pão desse. Alguém pode mexer um pra mim? Recheia pra mim, amor. Qual é o recheio? É tuna. É a tuna? É tuna. Recheia pra mim. Ah, amor. É, querendo ou não, É uma carne de peixe. Mô, recheio o pão foi muito. Vai, recheio, recheio. Poxa. Vamos rechear. Vai. Vou pegar aqui. Aí, ó, abri o pão. Aí agora tu vem aqui, ó, no lance. Eita. E o lance foi embora rápido, né, gente? Não, mas eu peguei só um pouquinho, pô, foi humilde pra pôr. Não, não, não. Vamos ver. Não, nem pra sentir que fizer isso aí. Uhum. É gostoso. Chegou. Chegou. Aqui, nossa entradinha. Agora sim, a nossa entrada que a gente pediu. Essa entrada oficial. Nossa, galera. E o que é aquilo lá que ele não falou, moço? Isso aqui é um molho. Isso aqui é um negócio. É um molho, é um molho. A gente vai ter que testar tudo. Agora, isso aqui é suspeito. Olha isso aqui. O que é isso? Gente, eu quero comer azeitona. Azeitona, já bora que é azeitona, eu quero. Nossa. Vou provar o servo. Suspeito. Vou pegar o queijo. Vou provar o molho. É bom, é bom? Vai, você também vai provar o queijo. Vai, vai, Tete. Mas ele não falou que tinha queijo com o servo, não? Isso aqui é um bagulho de cebola, hein? O servo é interessante, o servo. Provem, provem. Eu vou provar. Eu tô no pãozinho. Tô no pãozinho. E bota dentro do pão, pô. Bota dentro do pão, você. Pô, o problema, sabe, é que tem o aspecto cru. Eu respeito, mas eu não sou fã de coisa cru, Matheus. Pô, que é isso? Se não me engano, você também não é não, hein? Chegou aqui, finalmente, a nossa comida, galera. Isso mesmo. Nós vamos aqui, carninha, com isso aqui, que é uma massa que eu não sei o que é. Olha o prato do Matheus. Bonito, bonito. É daquilo. Olha o da Jay, olha o da Jay. Ela já tá amassando aqui já, né? Olha o meu também, que é cordeiro aqui. Nós temos o Enal. O meu foi sem erro, ó. Carnisona, batata frita, que aí não tem erro. Quase o de rato. O meu tá o mais sem graça. Tá o mais... É, tá o mais paladar infantil de todos. Nossa, gente. E o seu, amor, tá bom? Muito bom. Isso é bom? Eu não provei. Bom? Falta sal. O meu tá bom. Aproveita, mas é isso. Então, agora vamos comer, galera. Já comemos. Estamos prontos pra partir. Só que a gente tem que pagar a conta. E tem três opções de pagamento. Peso, dólar e real. A gente vai pagar em real. Deu 555 reais. Só que em pesos. Deu 26 mil pesos. É muita coisa, né? Olha a curiosidade, chapa. Tem aqui também moeda chinesa. 107 mil moedas chinesas. Olha aqui embaixo. Uou, é verdade. Mil? 107 mil. E também tem euro, que seria 87 euros. E dólar também, 87 dólares. Mas eu tô achando que é vantagem pagar em real. Então já fica essa dica. A gente tem que trocar real, gente. Porque eu não trouxe real, não. Galera, chegamos aqui na nossa casa. Do nosso apartamento. Já até tirei a blusa. Tô só com a roupa térmica aqui. Já tomei banho, gente. Tão bom tomar banho depois de um dia tão cheio. Tietê já tomou um banhão, né? Olha, mostra no meu pijama. É de Natal. É de Natal, mas esquenta, né? De neve. Só que nem precisava esquentar tanto, porque aqui é bem quentinho. É porque é muito quente. O chão é quente, gente. É chão. A gente descobriu que o aquecimento vem do chão. Matheus e Giovanna já foram dormir e a Rafa tá tomando banho. Rinaldinho e Aninha também já foram dormir. Porque reza a lenda que Aninha e Rafa amanhã vão acordar 7 horas da manhã pra malhar aqui em Bariloche. Cara, eu não tô ouvindo o dia, porém eu acho que depois elas vão ficar bem... Eu também acho. Porque amanhã a gente vai pra estação de esqui, galera. Pra esquiar, pra descer de snowboard. Rolar na neve. Rolar na neve, brincar de guerra. E elas vão malhar. Então quero ver como que vai ser isso. Vocês vão acompanhar tudo também. Hoje é só o primeiro dia. Vocês viram toda a nossa chegada. Todo o nosso transtorno. Perrengue chique pra chegar aqui. Mas deu certo. Foi muito tranquilo, aliás, né? Ah, eu gosto desse perrengue, né? Esse perrengue que é bom, né? Ai, aeroporto. Ai, dorme no aeroporto. Viajando, essa expectativa boa. Né? Eu adoro tomber. Ai, eu tô cacituta. Porcaria, meu amor. Caraca, isso não se faz nunca. Isso não se faz nunca. O banheiro lá. Me enganou muito. Eu vi um fantasma aqui na minha frente. Por quê? Eu tava aqui falando com a câmera, na moral. E aí, do nada, pá. A água não tá esquentando. A água não tá esquentando? Isso aqui tem que ser uma thumb, uma cópia de capa. Não mostra isso, né? Ai, ai, gente. A água não vai tomar banho, então eu tô esperando a água esquentar. A gente cantou bem rápido. Vai lá, ajuda. Vou ajudar, vou ajudar. Já amanheceu aqui, galera. E olha só, hoje tá bem mais congelante do que ontem. Muito mais, vamos aqui fora. Gente, a temperatura hoje é de menos 4 graus, com a sensação térmica de menos 7 graus. Com certeza a câmera deve embaçar ou dar algum tipo de problema. Mas até agora, nada. Tá tudo certo. Dá pra ver? Dá pra ver a fumacinha saindo. É uma situação bem crítica, né? Quando uma fumaça começa a sair com qualquer palavra que você solte, quer dizer que o frio tá extremo. No fundo, nós conseguimos ver onde a gente vai hoje. Lá naqueles montes de neve ali, ó. Então nós vamos partir direto pra lá, pra se divertir na neve, brincar. Aqui, ó, na nossa varanda, congelou a madeira. Isso daqui é gelo. Hoje promete frio. Muito frio. Muito frio mesmo. Let it go! Let it go! Mas agora vamos pro café da manhã, porque o Menaldinho e Ninha já devem estar esperando a gente. A gente marcou 9 horas. O que ele botou no grupo? Ele botou assim, já acordaram? A gente está nos prontos. Falei pra ele, já estamos prontos, querido. Vamos? Vamos. Vamos embora, tomar café. A gente está indo para o café da manhã e a gente verificou que os carros estão congelados. Vamos lá ver de perto. Olha só. Gente, que maneiro. Eu acho que ainda vai nevar aqui onde a gente está, nesse resort. E olha só o que eu falei dos carros. Nossa, cadê a nossa? Nossa, lá embaixo. Aqui. Ó. É um gelo. Seria poeira, aqui é gelo. É gelo puro. É gelo. É frio extremo, galera. A gente está no frio extremo. Extremo mesmo, gente. Bora tomar café para aquecer. Bora. Já estamos aqui para tomar café, gente. E olha só. Esse aqui é um chocolate quente. Aí o copinho vem ali com o chocolate. Olha, vem assim, submarino. Bota aqui, você vai fazer esse café no seu? Eu vou fazer com leite de café. Tá bom, tá bom. Onde tem café? É um cappuccino dela. Ó, faz assim, ó. Olha que lindo, gente. Isso aqui é café? Café. Olha que lindo. Aí vai derretendo. É doce. Fica assim. Fica assim. Aí tem suquinho de laranja, aí tem, tipo, geleias, né? É pão. Matheus está pegando ali uma meia lua. E aí a gente também pediu um bingo para a moça e ela está trazendo. Arrumamos essa mesa aqui para sete pessoas. Estamos esperando nossos amigos. Mas nossos amigos estão um pouquinho atrasados, né? A gente já vai começar aqui a tomar o café porque, gente, eu malhei de manhã. Eu acabei não mostrando mais muito. Quem me segue no Instagram viu que eu malhei hoje de manhã e eu preciso comer porque eu fui em jejum. Então, bora. Olha o vidro como está aqui, galera. Totalmente congelado. Não vou enxergar nada. O Luiz abriu ali o negócio. Entendi muito o que ele vai fazer. Acabou. A gente está fazendo a cobertura do lado de fora. Quem quiser ver o lado de fora, o que está acontecendo, é no canal do Enaldo. Aqui temos a cobertura por dentro. Várias opções, várias perspectivas. Sim, vários ângulos. Vários ângulos do que está rolando. Olha lá, ele está metendo a mão. Meu Deus, ele está metendo o casaco e não está saindo. Ele falou assim... Calma aí, eu vou arrumar para vocês. Vocês encargar a água, será? Tem que ligar o aquecedor na janela. É só de congelar. É só para a janela. Tá, gente. Só para a janela. Tá, tá. Aqui, ó. Tá. Porque se tacar a água vai congelar, né? A água vai congelar, gente. Só se fosse água quente, será que não? E como é que a gente vai sair de lá depois? Eita, galera. Momentos de tensão. É o que isso, Enaldo? É o seu braço. É o seu braço. Você está estragando o seu braço. Vai ficar frio. Gente, ele está com o próprio braço. Já dá para brincar na neve. Olha só quanta neve tem em volta. Muita neve. Muita. Muita neve. E a gente está chegando no pé da montanha. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. A câmera está conseguindo captar um efeito bem bonito. Olha só. E, gente, uma curiosidade. Como a gente subiu bastante, é um pouco mais difícil para respirar. Eu não sei muito explicar. Alguém tem explicação disso, gente? Acho que é o oxigênio. Vai ficar no rarefeito, né? Vai ficar difícil de respirar. Que detalhe. Eu não estava com falta de ar. A Rafa falou assim, galera. Alguém está sentindo falta de ar? Na mesma hora eu... A dele é psicológica. A dele é psicológica. Mas é real. Isso acontece. Gente, eu comecei a sentir... Aí eu comecei a tirar esse negócio do pescoço. Tirei minhas luvas. Abri o meu casaco. Porque eu comecei a sentir. Da outra vez que a gente foi para Las Vegas, foi assim também. Logo que a gente saiu do carro, a gente começou a andar. E aí eu falei, eita, gente, cadê o ar? Olha as casas aqui. Olha aquilo ali, gente. Você vai sair de casa? Os carros ali, gente, como é que saem? Ali não saem. Olha o telhado. No carro aqui está marcando menos um. Eita. Imagina exatamente aqui. Mas quando a gente saiu de casa, né? Estava menos três. Então... Tem uma esquentadinha. Eita, galera. Eu não estou vendo ninguém esquiando, hein, gente? É, mas tem que subir o telefone. Qual é o telefone? Olha, caraca, olha onde vai a montanha. Então, a montanha é muito alta. Eu não vou descer de... Não, desce do nível. Você não pode descer e subir lá de cima. Não, pode. Aqui pode. Aqui é diferente. Aqui mesmo se você não for descer de esqui ou snow, você pode subir até o máximo e pode descer de teleférico. A galera é com o esqui alto. É. Gente, eu quero descer de esqui, mas eu não tenho capacidade para descer a montanha mais alta. Então eu vou ficar por baixinho aqui. Ah, vamos para o seu paciente. Gente, eu falei assim, o sol vai vir, vai dar tudo certo. O sol está lá em cima, mas ele vai descer, hein, gente? Ou será que ele já desceu, já está super bem? Já vai te ver, gente. Olha isso. É muita gente. É muita gente. Ai, meu Deus do céu é feio. Meu sonho é se realizar. Galera, acabamos de chegar aqui. E olha isso. Dá para ver toda a montanha de neve. E aí, Rafa, está animada? Estou animada. Só que estou com muito frio. Muito frio. E é cara a brincadeira, tá? É cara. Não é barato, não. É R$9.000 para subir só a montanha sem equipamento nenhum. Mas com esse R$9.000 você pode voltar quantas vezes quiser. E cada equipamento é R$1.000 o equipamento. Então se quiser uma bota, um casaco, você não trouxe tudo mais, vai aumentando R$1.000, 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 R$1.000. Não, e snowboard é mais R$8.000. Então? Gasta aqui uns R$1.000 por pessoa fácil. Só para... Chutando baixo. Baixa. É caro, mas vamos lá, porque a gente já está aqui na neve. Outra oportunidade dessa, né, Rafa? É, oportunidade de milhões. Gente, aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente está no pé da montanha, né? Na base da montanha. Tem várias coisas. É, né? É a base da montanha. A base é ali, amor. Não. A gente está comenta ali a base. É, ali, ó, tem o pessoal treinando. Mas aqui você pode alugar equipamento. Você pode... Olha, Rafa, olha. Toca, toca, toca. Muito duro. Não é neve fofa. Eu acho que lá em cima é neve fofa. A gente vai até lá, mas tá vendo aqui, ó, já fica cheio de neve. Por quê? É tão frio, mas tão frio que congela. E a gente está indo aqui na escola agora ver a questão de equipamento, essas coisas, para ver o que a gente vai pegar. Vamos lá. Neve. Ó, gente, nós estamos aqui colocando equipamentos. O Luiz está ali colocando uma bota, que ele vai fazer snow. Ó a bota dele. Estilosa. Estilosa, né? Não, estilosa. E eu vou fazer skin. Então, estou com essa bota, mas o moço vai trocar. O Matheus também vai fazer snow, então vai ter que pegar uma outra bota, né, primo? É isso. Mas já, já... Já, já vamos trocar. E aí, a gente vai mostrar a descorba completinha para vocês. Gente, acabei de colocar aqui a minha bota para o snow. O Renato vai colocar dele também daqui a pouco, né, Renato? Snow, né, mano? Snow, botinha. Você vai começar a esquiar aí, snow, o que você vai andar? Snow, snow. Aqui, ó. Só na... Só no skate. No skate. E nós vemos aqui a base, que tem aqui os equipamentos e também a escola. Se vocês quiserem aprender, né, a gente já tentou algumas vezes, já tem uma experiência. Mas assim, se você não soubesse esquiar, por exemplo, aqui tem escola com o professor, ele te ensina, bonitinho. É top, mano. É top. Não, a gente está bem animado, a gente vai pegar daqui a pouco o equipamento. A Rafa, ela acabou de colocar aqui a bota dela de ski, que a Rafa é ski. Ela gosta de ski? Eu gosto, gente. É muito bom, sério. É muito divertido, né? E o Matheus está colocando o dele ali também. Ali, ó. Já está colocando a bota dele. A Aninha também vai pegar a bota dela de snow, não é não, Aninha? Oh, está vendo? Essa daí já é de snow, acho que você vai ter que pegar outra, né? Não, essa é de neve, já é impermeável, não molha mais. Não molha. Aham, e peguei uma calça também. Top, essa calça aí é maneira. Agora tem que pegar a bota de snow. Então, vamos lá, porque agora a gente só vai lá na neve assim. Gente, estamos aqui subindo a montanha. Só que eu estou preocupada, porque essa montanha é muito alta. E o Enaldinho e a Aninha, eu não vi. Eles não vieram. Eles não vieram. Eles não vieram. Essa pista aqui, ó, muito fechada, não dá. Essa aqui é muito alta, não tem problema. Eu não tenho nem ninguém descendo aqui. É, não. E a verdade é que é muito bonito aqui, né? É muito lindo. Parece que está num filme. Mas não filme, é tipo real. Mas parece que está num filme. Gente, olha que vista, olha que visual. Muito lindo. E parou. Olha, quando para assim, gente, é porque... É normal. Deve ter sido Enaldinho que travou. Então, chegamos, gente. Os meninos estão aqui se preparando. Eu não sei qual que é o grau de dificuldade dessa pista. Mas está vendo muita criança aqui. Me dá muita confiança. Porque as crianças, né? São mais práticas que adultos. Então, os crianças estão aqui é porque é de boa. Eu acho. Olha só eles dois aqui, gente. Vai ser incrível, hein? Gente, vamos nos manter juntos, porém separados. Vai, vai que eu estou filmando. Boa. Eu não sei se a ponta está dura. Não tem ninguém que fale nada. Tem ninguém para falar. Olha ali o meu snowboarder, snowboardista. Olha meu gato. Matou já foi, né? Matou já. Vamos. Então, vamos, gente. Está todo mundo vendo? Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Vamos pegar o teleférico, né amor? É, lá em cima a gente vai pegar o teleférico Pra lá em cima a gente pegar a boia E descer na aventura, aí que vai começar a nossa aventura É gente, o Inadito já está pronto ali Eu já estou pronto, já coloquei meus óculos Porque lá na hora eu tenho medo de não conseguir Eu já estou pronto Entendi, o meu medo também é começar a descer E esquecer de descer o óculos E a Stephanie vai sozinha Eu vou sozinha no teleférico Altas Aventuras É, é assim gente, ó Chegou, sentou, subiu Chegou, sentou, subiu Bem rapidinho, sem pensar muito Chegou, sentou E eu e o Lulu Agora vamos nós, vamos lá Nós Eu estou com muito medo porque eu estou na Escócia Então estava dando um volume E eu estou maior do que eu, geralmente sou E aí eu fiquei com um pouco de medo Mas está tudo bem, passa nada Passa nada Vambora, a primeira aventura começa agora Que é a Boia Dizem que é bem aventureiro, bem radical Vamos ver se é mesmo Mas o que eu estou mais animado mesmo É pro... É pro... como é que é o nome? Pro Skibumba O menino que encontrei falou que vai ter por aqui, ó A Boia? Ah, é ali Por aqui, amor, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Por aqui Olha a Stephanie Stephanie! Oiê! Agora nós chegamos aqui nessa parte de cima E tem um igu aqui, né amor? Uhum A gente vai entrar no igu pra mostrar pra vocês Tem um boneco de neve gigante também E aqui, todo lugar que a gente está tem neve Olha só o igu Olha só, gente Eita, dá pra entrar? Olha, gente, o igu Que maneiro, gente Será que dá pra entrar? Aqui, entrei Entrei Aqui é quentinho, Rafa Aqui é quentinho Olha Rafa tá entrando no igu Nossa Ai Quero sair É apertadíssimo Mas fica quente Vou mostrar pra vocês como é Na parte de fora Olha como é, gente Aqui Bonitão Muito bonito, gente E tem um boneco de neve gigante ali também Olha lá Olha o buracão Agora nós vamos ver na pôr Aí Todos já estão prontos aqui Eita Eita Caraca 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 Você deu uma bola de neve! Você deu uma bola de neve! Você vai empurrar a porta ainda mais! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não consigo falar! Quem é esse meu burro? Meu Deus! É a boia! 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 Caraca! Galera, olha só! Minha mão tá tremendo! Isso aqui, gente! É a força que eu fiz pra poder me segurar! Olha como tá! Isso aqui é involuntário! Olha só como tá minha mão! Involuntário! Não tá passando! O Matheus também tá assim! Deu ruim, gente! A gente tentou descer aqui! Pela montanha dos profissionais! Desistimos! Porque tem que ser profissional, né? Filma isso aqui! Por quê? Aqui! Olha como é que a galera vai! Olha como é que o pessoal passa! Pô! O pessoal parece aquele... O pessoal do Everest! Tem um penhasco aqui do lado! Ah, é? Tu caí aqui? Não tem mais o que fazer! Estamos voltando pra dar um milho! A filha de 5 anos descendo! A filha de 5 anos descendo! A filha de 5 anos descendo! E a gente voltando! É! E a gente volta! Temos que treinar mais, galera! Eu acho que nós temos que tentar os... É! Eu sinto que as pessoas... Tem mais de 5 anos descendo! Gente, olha! Pessoas vai passando ruado! Não! Eu não posso ficar aqui também! A gente entender que o Sport não funciona pra gente! O que faz é uma guerra de bola de neve! Eu gosto dessa ideia! É! Eita! Deu ruim! Não! Saca no bater! Caralho! Ah! Eita, gente! Tem uma cachoeira aqui! E tá congelada ali! Tem um pedaço ali que tá meio congelado! Ali, gente! Água congelada ali! Algumas partes na árvore! Tá vendo? Tem uma piada de gelo! Galera! Deu ruim! A garrafa, ela se perdeu de todo mundo! Deu parar no topo da montanha! Então, tô aqui vindo resgatar ela! É muito alto! Olha só ali! É muito alto! E eu tô vindo aqui sozinho! Porque todo mundo ficou lá que tinha que devolver os equipamentos! Eu nem sei se eu vou conseguir devolver os meus equipamentos! Tô morrendo de frio! Mas vamos lá que eu quero resgatar a Rafa! Tadinha! Ela foi parar no topo da montanha na parte mais alta! Pra vocês terem noção! Olha só a altura que tá isso aqui! E ainda tá subindo mais! Tá vendo? E é só neve! Em todo lugar é neve! Todo canto é neve! Então, frio danado! Mas vamos lá resgatar a namorada, galera! Resgatei a Rafa! E agora? Vou tá mais tranquila! Nossa, gente! Sério! Eu pensei assim... Me deu um desespero muito grande! Porque... Qual que foi a minha turma? Eu não tava conseguindo descer! Eu tava com muito medo! E eu não sou ruim no Nuski! Eu consigo fazer direitinho! Só que eu acho que foi a minha bota! Aí o Nuski falou assim... Se você pegar o teleférico, ele vai descer com você! Aí eu tava pensando assim... Meu corpo já não tá mais aguentando! Eu preciso ir antes que meu corpo... Tipo assim... Alguém me encarrega! Aí eu tinha que subir pra depois descer! Não! Sabia que não precisava subir! A gente desceu direto! Tinha um caminho assim que tu não precisa subir! Só descer direto! Nossa! Demora então! Aí eu peguei... Aí eu subi conversando com uma moça! Eu falei... Ai, tá muito apertado! Tá muito ruim! Ela falou... Não! Você tem que trocar! É... Não é assim não! E tal! Eu falei... Caraca! Tipo, acho que era isso! Só que aí eu falei... Ai, pra descer! Vou trocar! Vou subir de novo! Falei... Aí eu desci! Juntei todas as minhas forças! Caminhei até a loja! Devolvi os equipamentos! Agora eu falei... Aí eu falei assim... Vou comer! Cadê meu dinheiro? Cadê meus coitados? Tava tudo com a Stephanie! Caraca! Sumiu! Sumiu! Agora eu tô com o dinheiro aqui! A gente para em um lugar e come que eu tô morrendo de fome, irmão! Tô morrendo de fome! Vamos parar e comer, né? Primeira coisa! Mas olha só o tampo! Que tem que descer! Caraca! É muita coisa! É ruim! E o auto-lip do que não faz xixi! Ah, mas no restaurante tem banheiro! Não! Mas até lá e agora? Faz aqui! Tem um furinho ali, ó! Que isso, Felipe! Até tirar... Tem três calças aqui, tá, querido? É, não tá! Estamos aqui no mercado, gente! Primeira vez no mercado aqui em Bariloche! E a gente já pode ver algumas coisas, comparar os preços para terem uma noção mais ou menos, né? Ó, o Gatorade, a quanto? 124 pesos! Dá quanto? Dá... 4 reais? Dá aqui, dá... Tipo, 4,50! Até que não tá caro! Pô! Eu queria... Eu queria provar refrigerante em locais! Tipo esse refrigerante de cola aqui! Vamos levar pra provar? 20 reais por lugar! Tem cara de que não vai ser bom, mas... Não tem a versão menor! Só pra provar! Vamos provar, pô! Podia... Aqui, ó! Quem tomar mais... Cunnington... Cunnington Cola! Dá pra fazer um vídeo só de refrigerante também, Rinaldo! Comendo... Comendo... Experimentando doces argentinos! Boa! Gente, nós chegamos aqui no restaurante de fundi, né Rafa? Sim! E olha só o que tem! Tem uma beterraba encurtida! Encurtidas! Encurtidas! Beterraba! Gente! Beterraba é super saudável! Coma beterraba! E gostoso! Galera, não como beterraba! Não como! Não como! Gostoso já é um pouco forte demais! Eu vou pegar esse aqui, ó! Esse é cebola! Não, não! Tem que pegar um grandão, vai! Um grandão? Não, vai até com a cebola! Nossa, tá com o cabelo! Se inscreve aqui esse aqui, ó! Não é cabelo? É, ela tá com um pezinho ali! Tá com um fio! Ó, essa aqui! Tá vendo? Eu vou provar! E aí, depois, se eu der meu aval, a Aninha prova também, né? Aninha não vai fazer nada! Aninha, todo mundo provou! Aninha, eu volto pro Brasil, mas eu não como a beterraba! Pior que nem chegou uma aguinha pra descer se tiver ruim, mas tudo bem, vamos lá! Ih, fez bonito! Fez bonito! Fez bonito! Caramba! Ah, não! Não, não! Não, não! Gente, é bem insuos! Caraca! Gente, o que que é isso? Come, come! Por favor, por favor! Eu não! Você me ama? Quantos pesos pra ela comer? Quantos pesos? Eu tenho 100 pesos! Gente, o que acontece? Aninha! É, eu acabei de lembrar que eu tenho que levar minha avó no Jiu Jitsu! Então eu vou voltar pro Brasil rapidinho! É, gente! Gente, tá muito bom! O Renaldo não gostou muito, mas ó, eu tô comendo aqui! O Renaldo não gostou, mas assim, eu acho que você deve comer beterraba! O que? O que é isso, amor? Tem gosto forte de diferente, ele começa bem e depois vai... Se entregou! Se entregou! É porque ele tem um azedo que pega aqui, ó! Quando pega aqui é azedo! Mas coma um beterraba! É bom! Olha o que acabou de chegar, gente! Nosso condi! Olha esse aqui! É um condi que tem bacon! Olha isso! Diferente, né? Não, mostra aqui! É especial! Dá uma puxada no queijo aí! Vamos ver se o queijo... Olha a vibe! Olha a vibe! Que isso! Olha que coisa! Olha que coisa maravilhosa! Que coisa mais linda, mais cheia de graça! E esse daqui, gente, é de tomate diferente! Eu vou provar! Vamos ver se é bom também! Que aquele ali é uma delícia! Bom! Faz pizza! Hum hum! É bom! Bom, gente! Depois do condi, nós chegamos aqui e eu resolvi provar esse refrigerante que o Matheus escolheu! Junto com o Matheus! É um refrigerante de cola, né? É, tipo Coca-Cola! Tipo Coca-Cola, Pepsi! Só que aqui da Argentina! É bem característico aqui da Argentina, né? Então, Matheus, eu vou provar e depois tu prova! Tá, beleza! Tenta não expressar nenhuma reação pra eu ter uma opinião mais formada! Tem cheiro de Coca-Cola! Tá! Vai lá! Sua vez! Eu não sei porque que eu tô achando que vai ser ruim, então ó! É, o cheiro realmente é igual de Coca-Cola! Eita! É, assim, parece... Não é Coca, né? É, parece que botaram um pouquinho mais de água! Exato! Pegaram uma Coca assim e tacaram água! Com gelo, né? Com gelo! E, moleque, a Coca quando tu deixa ela assim com várias pedras de gelo e toma! Vai derretendo! É, esse é o sabor! É, mas gente, eu não achei tão ruim não! Assim... É uma cópia da Coca-Cola! Dá pra tomar! Dá pra tomar, mas não é a Coca... É, mas é bem barato, né? É... Não comprei de novo não! É, não, é... Definitivamente! Mas agora que a gente comprou, a gente vai tomar até o final, né? É, foi uma experiência! Agora vamos tomar! Gente, nós estamos aqui na cidade agora, já no outro dia, e tá começando a nevar, começou a pingar aqui um pouco de neve, caindo no meu casaco, mas é bem pouquinho! São pequenos grãos! É bem pequititinho! Bem pequenininho, mas a gente viu cair! Tá caindo! Mas queria muito mais! Não, não! A calça do Mato... Não! A minha calça já é nevada! Acho que passou a nuvem, passou! Mas, gente, que legal! Foi uma nuvem passageira de neve! Que bagulho! Que legal! Então vai levar bem! Vai nevar! Vai levar, galera! A gente vai ver a verdadeira neve! A neve das montanhas! Ai! Chegamos aqui no outro caminho! Esse caminho é um pouco mais... É... Como pode ser? Perigoso! Essa é a palavra! Essa é a palavra! Não queria usar essa palavra, mas tá bom! Ó, temos árvores bem arborizados! Talvez pode ser um urso! Pode ser que tenha um urso! Lobos? Lobos! Ah, não! Vou voltar pra dança! A história! O abominável homem das neves! Com certeza! O abominável homem das neves está por aqui! Eita, gente! Olha isso aqui! É natureza! Sintam lá, gente! Capunguem! 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 Vamos todos cafungar, amigos! Capunguem! Capunguem! Capunguem em conjunto! Capunguem para sentir o ar puro! Muito puro! Eita! Que vai atolar! 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 Eita! E vamos que vamos! Eu não sei o que que é pior! Atolar o pneu e furar! Ah! E quem sabe trocar pneu? Eu sei! Ah! Não sabe não, amor! Não sabe? Não sabe não! Aprengênia me ensinou! Eu não tenho cara que não sabe! Se o YouTube estiver pegando, a gente joga lá como? No YouTube tem tudo! Acabamos de chegar no alto da montanha! Parece que aqui é mais isolado, né Rafa? É! E mais frio! Qual a expectativa? Olha, a expectativa que eu tenho é de conseguir fazer fogo na neve! Vou provar que isso é possível! Eita! Ó! Você tá vendo? Tá nevando! Tá nevando! Tá nevando! Caiu a água do céu é neve pra gente! Não! É neve mesmo! Se cair aqui é neve! Caiu tem neve é neve! Olha aqui, gente! Chegamos num lugar bem privilegiado, abençoado por Deus e bonito por natureza! Olha isso aqui, olha! Que lindo! Olha, tudo bonitinho! Entra por aqui em neve! Escorrega muito, galera! Escorrega muito, galera! Escorrega muito, galera! Estamos aqui numa trilha que escorrega muito! Gente, olha só! Já tô aqui! Com o capacete! Na moto de neve! Na neve! Olha como é, gente! Todo mundo tá ali! Já estamos aqui na moto de neve! Pra sair tem que acelerar muito! Pronto! Prontos! Listo! Ele, primeiro! Segundo! Terceira, quarto! 5 metros! Sai! Vamos ver! O resto do povo tá vindo! Será que tá vindo? Será que não tá vindo? Olha! Estamos indo, galera! Estamos indo já! Muito legal, gente! Um passeiozinho! Bem maneiro! 5 metros! 5 metros! Bem legal! É tipo um passeio no bosque, né? A gente vai vendo, assim, as árvores, as montanhas... É tranquilo de dirigir? Bem fácil! Bem tranquilo! Luiz falou que é bem fácil! Bom, pra mim não foi bem fácil porque eu tô só aqui na caroninha, então tá de boa! O negócio onde a gente segura a mão aqui, aquece! É? Aham! Caramba! 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 Pela da Neve nós viemos direto aqui numa sorveteria! Olha só quantos sorvetes! O Reinaldin pediu aqui tipo um... Mano, é um tipo de... Um chocolate e biscoito! Olha isso aqui, mano! Não sei nem explicar o que que é isso direito! Bom demais, mano! Tô me lambuzando! Matheus comeu também? Giovanna também? É um picolé de waffle! Só que tem um detalhe! Porque eu comi e eu me sujei todo! Aí o cara ensinou uma técnica, né? Uma técnica pra não sujar! Faz aí, Ana, gente! Mas eu acho que não tá funcionando, né? Você pega bem aqui nessa beiradinha e vai empurrando pro palitinho saindo! Porque aí você não morde o palito! Não suja a mão, né? Não faz nada! Mas não, mãe! Agora o da Aninha... O da Aninha? Eu pedi um extraterrestre! Aqui está um grande dentro! Olha só o tamanho! Acho que faz uns 2kg! Parece a luva de beisebol! Sabe aquela luva de beisebol? Coloca esse na mão pra pegar! Nossa! Que bonzinho! Olha lá! Faz uns 2kg aqui! É quase um bebê! Olha aqui! 40cm nasceu desse jeito! Muito grande! E a Aninha provou 40 sorvetes antes de escolher o dela! Tava com várias... A Aninha... Ela é esperta, visionária! Pediu pra experimentar uns 8 sorvetes! Tava até cheia! Nem precisava mais fumar! Boa ideia! É porque é muito diferente o sabor do sorvete do Brasil, sabe? Esse é de que que você escolheu? Hum... É de baunilha! Baunilha! É um pouco mais doce do que no Brasil, eu achei esse! Mais doce? Mais doce! A Rafa tava atrás de um alfajor, né amor? Não achou? De bolinho! Eu não achei de bolinho! Um alfajor de bolinho! Eu não gosto de alfajor de biscoito, gente! Só do de bolinho! E todos aqui são de biscoito! Comenta aí quantas vezes ela falou bolinho! Não, Luiz! Juro! Eu não tô aguentando, mano! Você não quer um pedacinho aqui não? Não quero não, Renato! Eu quero ver você matar de uma vez esse pedaço gigante! Ah! 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 Uh! Vem! Ó, beijo! Boa! Ó! O que que foi isso? Isso foi um pouco bonito! Incidente! Boa, Renato! Matou! Sua beijaninha! Caraca, o dela! Eu acho que ela não tinha noção da dimensão do bagulho! Quando ela pediu, acho que ela não sabia! Mas agora, galera, vamos voltar pro hotel! Ainda tem muita coisa legal nesse vídeo de uma hora! Então já se inscreve e deixa o like aqui embaixo! Gente, o cachorro entrou aqui dentro! O cachorrinho da neve! O cachorro da neve entrou aqui! O cachorro da neve! O cachorro da neve! O cachorro da neve! Querido! Estéres tuto lugar! Estou fofo! Estou fofo! Estou fofo! Estou fofo! Estou fofo! Estou fofo! Estou fof! Estou fofo! Estou fofo! Ai, que gostinho! Estou fofo! Intentada! Um dog invadiu a casa! Do hotel, né não? É um dog rolaço! Ele estava na porta esperando! Nós estamos explorando agora uma montanha, né Rafa? É, gente, nossa, tá muito frio, muito gelado. Assim, a sensação tá, não sei, menos 5, por aí, né? Muito frio extremo. Muito frio. E olha só a vista que a gente tem daqui, galera. As casas, elas ficam com um telhado cheio de neve. Se fosse lá em casa, eu fico com medo de zabar. É legal que todas as casas ficam telhadas assim, ó, pra neve descer. Se não, se for assim, pesa, pesa, pesa e derruba. Ai, é pra isso? Dinisto. Amor, você é muito inteligente, amor, eu não sabia. Agora, vamos explorar um pouco essa montanha de neve. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais coisas pra vocês. Galera, nós acabamos de acordar e tá nevando. Olha só como tá ficando o nosso hotel. Todo branquinho, olha que lindo, gente. Tá ficando muito bonito. Olha, linda, não tá totalmente branco, mas acho que se continuar nevando desse jeito, vai ficar. E olha aqui, aqui dá pra ver também o nosso varandinho. Olha ali, tá ficando cheio de neve, né, menina, aquele namoradinho. Dá vontade de ir lá e passar a mão, assim, né, tipo, pra tirar. Ai, olha como cai os bloquinhos. O que vocês estão achando, gente? Achei muito lindo. Parece que é Natal no filme. É isso que eu falei. Parece que a gente tá, tipo, meio esquecendo de mim, sabe? É. No filme de Natal, só falta uma árvore aqui e uma musiquinha. E a gente já tá aqui, sentado, olhando até um tempão, olhando, olhando a neve caindo. Porque, se você voltar um pouquinho no vídeo, quando a gente chegou tava tudo verdinho, 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 só essa noite. Deve estar nevando bastante. Ali, tá tudo branquinho, nossa, galera. Eu tô com a esperança que tudo muito, 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 pra gente aproveitar bastante a neve no quintal. O que tá fazendo? Ali, não sei o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai dar no cachorro. Vai dar no Matheus. Cadê o cachorro? Deu no Matheus. É, não matou não, ele deu no cachorro. Ah, não, gente, o doguinho super feliz com a interação. Gente, como que vai parar ali? O quê? Como que chega nessa parte? Eu não sei. Ai! Tocou o Reinaldo. Gente, a mão não tá com gelo, não. O cachorro, gente, olha o cachorro. Divertido. O cachorro gosta da neve, né? O Matheus tá tentando fazer um... E tá no lugar errado. Tadinho, gente. Tadinho. É, ô meu Deus. Tadinho. O anjo dele só tem pernas. É. Falta o raso. Ah, ficou maravilhinho. Ah, gente. Mais ou menos. É, né? Nós vamos precisar colocar corrente na roda do carro, porque não pode subir sem corrente. Gente, não pode. Gente, o moço tá aqui ajudando. Esse moço vai ajudar a gente, né? Sim, nós temos... Esse já vai por lá. Ó. Ih, ele vai... Ah, ele vai botar, pô. Aqui não vai passar a verena, não. Ih, a gente tem que dar um peso. Não falou mil? Fala. Mil de pessoas. Bom, nada de graça, mas tudo bem. É um serviço. Um serviço tem que ser pago, né? Não, com certeza. A gente vai em segurança. Segurança. O carro deslizou, filho, quando a gente parou, que eu achei até que a gente ia cair aqui essa ribanceira aqui, ó. Deixa eu fazer uma demonstração aqui, ó. Segura aqui. Segura aqui, ó. Não consegui fazer. Tá escorregando. Não dá pra ver muito, mas assim, quando a gente desceu do carro... Olha lá. Temos testemunhos aqui do escorregamento, né? Nossa, tá muito perigoso. Isso aí. Isso aí. O moço vai botar corrente, né? E acho que vai dar tudo certo. Olha lá. Olha lá. Aqui é massa colocar. Ele falou que tem que botar nas duas rodas da frente, porque o carro é tração dianteira. Então é sempre onde tem a tração, né? Onde tem a tração da roda, bota corrente. Nesse momento aqui, nessa parte da direção, vou deixar o Matheus dirigir, porque não tenho confiança. Sem certeza. Não tinha confiança. Sem certeza. Rafa, que isso? Você não tá confiando. Não, vou dirigir, vou dirigir. Rafa. Eu só queria dirigir manual. O cara, pô... Pô, tô comido, velho. Tô comido, real. Vai, dirija. A gente pode deixar o carro aqui, ou então ali no posto. E subimos a pé. E subimos com o carro que sobe, ou com 4x4. O que é isso? O que é isso, galera? Cadê a união da viagem aí, hein? Pô, a aventura tá logo aqui, ó. Cadê a aventura, galera? Ué, a gente vê se... Vê como é que tá isso daqui, né? Não, mas... Mas tô... Pô, a gente vai pagar o ursinho pra não usar a corrente? Eu acho que dá pra subir na corrente. Se for puxar o frente de mão que for, o carro vai deslizar com o peso, filho. A corrente já tá na roda, então bora. Que agora é hora da aventura. Conseguimos chegar, finalmente, gente. Olha só como aqui é muito lindo. Olha, olha essas árvores. Tudo cheio de neve. Parece até filme. E agora a gente vai aproveitar e vai mostrar tudo pra vocês. Nós estamos equipando aqui. A gente teve que colocar um capacete e um óculos também, porque parece que não é tão fácil assim. Parece que molha, que é acelerado. Então a gente tá colocando tudo aqui. E eu tô animado. Todo mundo já tá pronto aqui, ó. Devidamente equipado. No chão de botar um capacete, esse óculos aqui, minha roupinha toda de neve. E aí, gente? Vocês estão se sentindo preparadas? Mais ou menos. Tô com medo. A gente viu o caminho. O caminho é bem intenso. É bem aventureiro. Eu achei que fosse tranquilão. Eu também achei que fosse tranquilão. Mas é que a gente vai fazer história. A gente chegou aqui, é o primeiro lugar que falava que precisava de capacete, óculos, ou seja, o negócio hoje é sério. A gente já esquiou e não precisou disso tudo. Agora chegou aqui pra fazer esquibunda. Preciso. O negócio vai ser complicado hoje. Deve ter um monte de pedra no caminho. Será? Um monte de pedrão. A gente vai pegar tudo e construir um castelo. É. Bom, vamos. Eu vejo que tem árvore. Árvore tem várias no meio do caminho. Você vai passando, vai vendo várias árvores. Eles vão pelas árvores segurando com o pé. Ai, gente. Vamos ver. Sério? 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 É pra galera. É uma ladeira do lado do inferno. Tem um penhásico, mas é, aventura é pra isso. Vamos lá. Fazer história ali. Eu vou descer de teleférico. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Isso aí, ainda que eu... ...nadação, um pouco de peito. Foi muito alto. Agora, vamos reduzir para o pai. Aqui é uma tirolinha sinistra. A gente estaria atrás ou não? Ele desistiu o pé. Ele desistiu. Bom gente, parece que eu estou pronto aqui. É tanto equipamento. É tanto equipamento que eu estou preocupado. Mas... Está preocupado? Não, preocupado é feliz. Preocupado é feliz. Vamos lá galera. Parece que eles equiparam aqui. Vamos lá. Para cá, tem uma corda. Tem um negócio de frente aqui. É alto demais hein. É alto. Muito alto. Espero que tenha tudo certo aqui. Amãe, te amo. Pai também, te amo muito. Vamos lá. Mais um passo atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enaldo. Bora Enaldo. Bora Enaldo. Vamos lá. Eita, meu Deus. É muito rápido. Caraca. Aqui é muito alto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acelera agora. Enaldo. Vamos lá! Vamos lá! E eu vi o Luiz do lado, mano, eu falei, caraca, mano, você conseguiu? Eu não sei, eu tava tão nervoso que eu perdi o ponto, hoje eu só quis sobreviver. Caraca, mano. Eles falaram, muito bom, a gente aqui cheia de medo, era muito bom, muito bom. Ih, aquela ali é maior, Arnaldo. Gente, outra desci, ali é maior. Meu Deus! Uhul! Galera! Tem uma freada! Muito bom, muito bom! Socorro, Brasil! Gente, é muito legal! Vamos aí! Eita! Eita! Esse é muito mais rápido! Esse é muito rápido! Esse é rápido demais! Eita! Tchau! Eita! Gente, olha aqui! Eita! 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 Esse é muito rápido! Para aqui! Para aqui! Jesusinho! 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 Ele se torna no celular! Ele se torna a PC-éparinta e entenda! Ele se torna! 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 Caraca, esse daí é muito radical Galera, estamos aqui na maior confusão Tentando arrumar a mala, porque São 11h23 A gente tem que sair daqui 11h30 Estamos correndo, né Felipe? Estamos bem atrasados, mas nós vamos conseguir É galera, aqui eu já fechei A minha mala, só falta o Luiz fechar a dele Estamos calçando os sapatos E hoje é o último dia Vamos voltar para o Brasil Já estamos pegando tudo aqui Chegou Agora eu aguardei tudo Ah, meu Deus Mas que mal A gente tinha pedido um aspirador de pó Aí Pra poder sugar o ar Do saco de plástico Ó, o Luiz tá fazendo uma conta de tempo Se eles der mais prazo agora Faltam 5 minutos pra gente sair 20 minutinhos pra aspirar tudo Pra aspirar tudo Se eles vierem falar A gente tá aspirando Então deixa cuidado Deixa ali Vai ficar mó barulhão Não, tudo bem gente Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Não esqueçam que a meta de likes Pro vídeo de uma hora é 100 mil likes Então baixa a meta de 100 mil likes Se você gosta de vídeo de uma hora Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto